No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo Infantão Henrique eram chegar à Índia por mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos que durou mais de 350 anos entre a conquista de Ceuta em 1415 e a evacuação de Mazagão no ano de 1769. A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto